No município, apenas 12 vagas são distribuídas para idosos e pessoas com necessidades especiais. O número é baixo quando comparado ao aumento de número de veículos feito pela pesquisa do setor de trânsito municipal. De acordo com o balanço, em 2003, Laguna possuía 9.704 veículos licenciados. Conforme os dados de 2013, esse número subiu para 23.780 veículos. Uma elevação brusca que vem comprometendo o dia a dia dos motoristas idosos ou portadores de necessidades especiais. A preocupação não seria somente Laguna, a preocupação é de âmbito nacional. Isso é pouco, pouco número de vagas. Então, em uma quadra onde tem 10 veículos, eu não tenho vaga para idoso. Eu não tenho vaga para deficiente. O mapeamento das vagas em toda extensão do município de Laguna foi realizado. E para que a necessidade urbana seja concretizada, é necessário a disponibilização de uma vaga especial a cada quadra de estacionamento para o público em geral. A minha intenção é cada quadra abrir uma vaga. A questão de mobilidade, né? A questão de mobilidade urbana. Nós abrimos, dar mais chance às pessoas que necessitam do nosso serviço. Segundo a legislação do Código Nacional de Trânsito, em todos os municípios do território brasileiro, são disponibilizados 5% de vagas de estacionamentos para idosos e pessoas com necessidades especiais. O que em Laguna não acontece. Apenas 3% é oferecido. Então, a gente vai trabalhando conforme a necessidade está chegando, né? Eu pretendo, dentro de 30 dias mais tardar, estar com tudo pronto.